É muito bom chegar no lugar onde todo mundo conhece a gente, mas no ano passado eu aprendi que o carinho e a amizade e a admiração e o respeito não depende tanto assim da convivência. A gente não precisa estar sempre junto para se gostar. Eu vou chamar duas gatinhas paraguaias, o nosso programa passa lá no canal 9, isso é pra mim, baixinha? É? O que significa isso? O símbolo do Paraguai? Sim? Hum, olha que bonito. Fiu? Dá pra ver aqui numa boa. O que queres falar? De Paraguai te queres muito. Obrigada. Um beijo e obrigado pelo regalo. Obrigada. E agora eu vou chamar um casal de quase altinhos chilenos. Olá. Como está? Sim. Queres falar algo? Muito obrigado, Shusha, por estar em seu programa, com seus quatro anos de sucesso. Você é muito, né? Eu só queria desejar-lhe tudo de bom e do melhor para você. E que... Que... Eu deseo... Eu deseo o melhor possível para você. E tudo para a sua programação. E que... Eu deseo... Muitas felicidades. E... Graças, graças. Não, não tem problema. Graças. Graças por tudo, ah? Graças. O povo chileno não assiste o nosso show. Mas quando eu cheguei lá, foi como se nós fôssemos velhos amigos. Foi um encontro íntimo entre pessoas que nunca tinham se visto. Vê se você não sente isso comigo. Juntinho. Eu quero estar junto a ti, jogar junto a ti, tener liberdade e emoção de querer. Há como de estar, o seu sonho se inventa, e só um filho não pode entender. Ser super humano, un éxito de paio, se riu, se riu a criar ilusão. E você não sentença, que nunca tinhaoria e comer,? Ou, 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 ou? gore, 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 gore. ser feliz em banho. O que é todo o que é? E me fez a canta nova Que pode ser a canta nova E me fez a canta nova Não foi demais? Agora, baixinho, prepara o coração, porque o meu quase saiu voando. Você vai ver o dia mais emocionante na viagem dos... A minha participação no festival de Vinha del Mar, o máximo.